E o Vs, se você passar dividindo aqui no Vp, você tem que Vp sobre Vs é igual a Is sobre Ip. Opa! Então, quer dizer que agora a corrente e a tensão do secundário são inversamente proporcionais? É exatamente. Então, se você isolar a corrente no secundário, você vai ver o quê? Que o Is é igual à tensão do primário dividido pela tensão do secundário vezes a corrente do primário. Então, se aumentar a corrente do secundário, o que acontece com a corrente do secundário? Diminui. Olha que interessante. Então, a corrente do secundário é inversamente proporcional à tensão do secundário. E se a gente isolar a tensão do secundário? A gente vai ver o quê? Se aumentar a corrente do secundário, o que vai acontecer com a tensão do secundário? Vai tender a diminuir. Então, é inversamente proporcional. Então, vale relembrar sempre, gente, para que qualquer tipo de transformador, a tensão do secundário e a corrente do secundário são inversamente proporcionais. Está ok? Se aumentar a tensão do secundário, diminui a corrente. Se aumentar a corrente, diminui a tensão. Está ok? Beleza? Entendido o conceito? Então, grave bem isso aí, porque isso aí é muito importante. Então, agora que você viu isso aí, vamos analisar o transformador abaixador. O transformador do tipo abaixador, gente, é o transformador que a tensão do secundário do transformador sempre será menor do que a do primário. Ou seja, ele vai abaixar a tensão aplicada no enrolamento primário dele para transferir para o secundário. Então, analisa esse transformador aqui. Eu tenho o número de espiras do primário 5 e eu tenho a tensão do primário 127, uma frequência de 60 Hz. E o número de espiras do secundário é 3 e eu quero encontrar a tensão do secundário. Então, por aquela relação já conhecida, NP sobre NS é igual a VP sobre VS. Então, 5 dividido por 3 é igual a 127 sobre VS. Como se fosse uma regra de 3, né, gente? Está ok? Então, se eu passar o VS multiplicando, eu tenho que VS vezes 5 dividido por 3 é igual a 127. Para eu isolar o VS, eu passo o 5 dividindo e o 3 multiplicando. Então, VS é igual a 127 vezes 3 sobre 5. Então, eu encontro que o VS é um total de 76,2 volts. Está ok? Então, no terminal, no enrolamento secundário, seria qual a tensão? Aqui, 76,2 volts. Ok? Beleza, gente? Tranquilo? Então, qual que é a primeira conclusão que a gente chega aqui para o transformador do tipo abaixador? Que para que ele seja considerado um transformador abaixador, o que caracteriza isso? Que o número de espiras do secundário dele, o número de espiras do secundário sempre deverá ser menor do que o número de espiras do primário. Então, sempre NS será menor do que NP. Tudo bem, gente? É isso que caracteriza o transformador do tipo abaixador. que sempre o número de espiras do secundário vai ser menor do que o número de espiras do primário. Aqui, a gente está trabalhando com 5, com 3, mas na prática vai chegar muito mais. Vai chegar a 50, 100, etc. Depende do transformador. Isso que são números para exemplificar o nosso cálculo. Agora, vamos começar a trabalhar um pouquinho com a corrente, nesse mesmo transformador aqui. Está ok? Então, vamos pensar que eu aplico aqui no secundário uma carga com uma potência de 76,2 Va, para facilitar para nós. Está ok? Então, a potência dessa carga aqui que eu apliquei no secundário do transformador, está vendo? É de 76,2 Va, a potência aparente dela. Está ok? Desprezando o que ela seja. Pode ser um conjunto de lâmpadas, motor, etc. E a tensão que está sendo aplicada dela é qual? 76,2 Volts. Então, a potência do secundário é igual a tensão do secundário vezes a corrente do secundário. Potência do secundário é igual a 76,2 Volts vezes I, que eu não sei. Então, a potência do secundário é igual a 76,2 Volts vezes I, S, que é a corrente do secundário. Então, qual que é a corrente do secundário? I, S, é igual a 76,2 Va, dividido por 76,2 Volts, que é igual a 1 Ampere. Está ok? Beleza, gente? Tranquilo? Então, a gente viu que pela relação de potência do transformador, o que vai acontecer? Que a potência do primário, por ser ideal, é a potência do secundário. Então, Vp vezes Ip é igual a Vs vezes Is. Está ok? Eu sei a tensão do primário? Sei que é quanto? 127 Volts. Eu sei a corrente do primário? Não. Não sei a corrente que está passando no primário? Eu não descobri ainda. Só sei o número de espiras. Está ok? Eu sei a tensão do secundário? Sei que é 76,2 Volts. E eu sei a corrente do secundário que eu encontrei agora, que é 1 Ampere. Então, se eu pegar esse termo aqui e passar dividindo aqui, eu consigo encontrar a corrente do primário. Então, a corrente do primário é igual a 76,2 vezes 1, que é 76,2, dividido por 127 Volts. Está ok? Então, vamos calcular aqui, 127, dividido, desculpa, 76,2, dividido por 127, igual a 0,6 Ampere. Está ok, gente? Tranquilo? Então, a partir do momento que eu coloquei uma carga aqui, surgiu uma corrente dela. E o que aconteceu com a corrente do primário? Aumentou também, né? 1 Ampere. Está ok? Se eu deixasse em vazio o transformador aqui, ou seja, sem essa carga, não. Se eu pegasse essa carga aqui e retirasse, qual seria a corrente aqui? Bem próxima de zero, né? Então, aqui a corrente no primário tenderia a ser zero também. Está ok? E é, logicamente, se você vai aumentando a carga, você vai colocando aqui, vai aumentando a corrente, né? Se você aumentar a potência, se aumentar essa corrente aqui, essa corrente aqui no primário, o que acontece? Aumenta também. E vai começar a aquecer o transformador. Por isso, é muito interessante você sempre comprar um transformador com a tensão e a corrente ideal para que alimente de forma correta a sua carga, tá? Para que ele não sobreaqueça, não venha a se queimar. Está ok? Então, na próxima aula, gente, a gente vai dar sequência nos transformadores do tipo abaixador. Espero que vocês tenham entendido. Um forte abraço e até mais!